Só na cutscene, estar ali a 60 fps, sem pufar-se todo no stream, já fiquei... Uh! Cada um deles tem uma animaçãozinha... O MEU CORAÇÃO! Não, esse jogo é indie, eu conheço esse jogo. Nunca o joguei, até porque eu não sou fã do estilo puzzle. Tio chapéu de festa, cogumelo, eu já tenho dois, já tenho estes. Ah, tu podes ter a tua armizinha com os chapéus diferentes. Colecionar chapéus. Este jogo ficou melhor ainda agora. Um bocado chato pessoas, com isto de procurar coisas portanto... Ah! Que susto, what the hell? Let's go! Anda lá, Nathan Drake! Anda lá, como as pessoas chamavam a Tom Raider. Não era a Lara Croft? Era a Tom Raider. Hein? Nem era Raider, nem nada. Raider, hein? Para estar aqui a Raider dos... Eu te inseticida. Pastor? Eu te disse que ela nos poderia ajudar. Ah, pois! Great work, Kena. Mas bicho, tá naquele tal ali, a saltar dentro da pedra. Eles estão-se a teletransportar, a bugar, tadinhos. Além do mais, a vorta em gaming ring, podes estar a assistir. Portanto, quem sabe? Quem sabe? Eu duvido. Mas pronto. Apesar que eles seguem. Não sei o que é que tu és. Kappa! Kappa, lol. Rápido. Ah, filho da mãe! Estava quase a morrer por um pente... É o que eu reparei. Foi por um pentealho. Tem que dar parry, meu. Não pode ser. Eu cliquei... Viram que eu cliquei para dar parry e ele não deu parry? Não sei porque. O que é? Ele telegrafa bem o ataque. Essa é a cena. Não tem por um pentealho, não tem por um pentealho. Carta, não estou muito confundindo. Não é muito... Não é muito... Tipo... Eu já tava aqui a cantar de galo Toma, chupa! Eu já tava aqui... Porra, morrei-me toda agora, eu quase morri Suqui recomendou-me ver esse filme, e eu vi, porque ela diz Ah, é muito parecido com este filme, eu fui ver E ah, esse filme da Disney, o Raya e o Último Dragão É muito parecido, por acaso é? O jogo tá a raio... Ah, é, tá a raio a levar da Rainbow So high Pronto, sim, tá, tá a raio Veno Xtreme, bolado! Veno Xtreme, bolado! É pá, o Twitter depende Pode tanto deixar-te muito pra cima ou muito pra baixo Por exemplo, quando eu vi o Twitter do Deltarune Part 2 Eu fiquei tipo... A cagar no chão, e vejo alguns tweets de algumas pessoas Eu fico tipo... A cagar no chão de raiva Espera... Toma... Quebrar o escudo Este combate a este jogo é muito giro Não! Eu tava... Caraca, não! Escudo, oh não! Hahahaha Hahahaha Suki, existe série animada Cês sabes, existe série animada Não é da minha sede Até tem aquele meme Achei tóxico Até tem aquele meme da Heidi a tirar a miúda pela... A miúda de cadeira de rodas pela ribonceira abaixo Hahahaha Esse meme é muito bom Temos que ver se acerto da cabeça Iiiiiiis Não! Não! Deixa-me... Deixa-me sair what the hell Que raio de jogo Eu fiquei pressa Eu fiquei pressa Eu fiquei pressa O gajo prenda-me ali bem bem Eu não sei o que é que se está a passar já Também o meu cérebro ligou o modo automático Não sei porquê É cansaço Que horas é que eu acordei hoje? Eu nem me lembro Oh taf, não me lembro mesmo Isto é grave? Ah, deve ser cedo... Foi às oito e qualquer coisa, pai Acho que foi cedo Pois eu acordei cedo Eu nem me lembro, ai Estou muito bem eu Ih, caraca! Bom Toma! Não! 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 Eu ainda vou morrer! Eu ainda vou morrer! Eu ainda vou morrer! Não! Boa! Eu não sou fã de portáteis Nunca fui Principalmente para gaming Se vocês dizem que compram um portátele para gaming E não me dão um motivo É... Decente Para dizer que vocês compraram um portátele para gaming Eu dou-vos porrada Porque não vale a pena! Não vale! Espera aí Até vou... Olhem! Portáteis para gaming Na maior parte das situações Principalmente quando é só para ficar em casa para jogar Não vale a pena! Não vale! A gente já gaja dos recursos humanos disse Ah! É no penúltimo dia útil do mês Portanto 29 Tá boa! Apesar que eu nunca sou útil Então eu não tenho dias úteis HAHA! Coisa! Esta batalha não é muito difícil, Zou? Não sei se eu estou profissional no jogo agora Não sei o que é que se passa Eu levo... Ok... Falei estranho! Tu vais derrotar-me Vais dar-me um chute no rabo A não ser que... Ou não, o que é aquilo? O chute está a ficar escuro O chute está a ficar escuro Apenas... Apenas um beijo de uma... Ai, Bardlic, como eu te odeio, meu! Como é que eu te odeio? Um beijo de uma rapariga gamer bonita é que vai me salvar Só espero que saibas que ela... Talvez... Olha, ela não tem uma cauda, ok? Ok, eu entendi isso. Não é um segredo. Vamos mais a Chris. Tá bom. O Chris a ser arrastado. O quê? O quê? Tu a estás a olhar para algum lado? Hã? Não, nada, nada, nada. Deus. Espera aí que ela. Bom, mas... Ah... Ah, e tem aqui uma polícia. Né, Undyne. É, tá bem. Eu já tupei. Não precisa dizer mais nada. Já tupei. Já, já, já. Ah, quer dizer que é para ele ficar aqui um bocadinho. Tem muita cena de andertacular. Isto é tipo um alternating universe. Esta música... Esta música toca nos nervos de uma maneira. Ah... Então... Este aqui... Ops... Suzy... Tens... Tens farinha no teu nariz. Eu queria fazer isto. Peço que tu nunca... Oh, não. Cheira a farinha. Oh, não. Oh, não. Fazer assim. Corvo que tenho alma penada. Essa foi boa por acaso. Gostei, gostei, gostei. Palminhas, palminhas. Gostei dessa. Depois porque evitar inimigos aqui também é um bocado chato. Porque os gaios... Ah, ainda bem. Obrigado, obrigado, obrigado. Oh, não. Estes gaios, não. Estes gaios, não. Oh, fuck. Mano. Não. Eu estava tão perto. Isto provavelmente era a última wave. Oh, fuck. Eu estava com um mundo de vida até agora. Oh, fuck. Ai, ai. Isto é um atalho. É isso. É grande atalho. Atalho para a morte.